Não é uma ironia a gente voltar a trabalhar bem no dia 1º de maio, no dia do trabalhador? Não é muito louco? Eu só tô com medo no dia 12 de junho eu ter que casar com a minha mina. Eu não aguento mais em casa e não quero casar. A gente tá namorando, tomei esse golpe, mas não vou casar. Já casei uma vez, fui casado seis anos com um Exu. Me separei, não caso mais. Aí se essas datas começam a dar certo, dia 12 de junho eu caso. Eu tô louco pra chegar, sabe o quê? Dia 2 de dezembro, que é o dia do samba. Ah, mano, samba. Quem não gosta de samba aqui? Você não gosta de samba? O que você gosta de ouvir? Rock. É claro, só roqueiro não gosta de samba, já percebeu? Só os roqueiros, só os roqueiros. O sambista gosta do rock, mas o roqueiro não gosta do samba. Cara, vocês não têm o belo. Tá bom? Juro pra você, ó, quando eu puder ir num samba, porque eu não conheço, eu fico sambando em casa, eu gosto muito de samba, eu gosto muito de samba. Como é que dança rock? Nossa! Você me dá vontade de chamar um samu pra você. É isso. Mas você olha um roqueiro como o roqueiro tá. Minha filha, se você não tá dentro de um terreiro, isso não tem sentido. Agora você olha um samba, mano. Como é que a galera samba? Porra! Eu juro que eu quero tanto ir num samba que eu tomo banho assim já, ó. Eu não aguento mais, vai chegar dia 2 de dezembro, eu vou num samba, eu vou sair de casa, eu vou falar pra minha mina, 2 de dezembro, dia do samba, vou pro samba, dia 2 de dezembro, e sabe quando eu volto? Dia 2 de dezembro. Eu não quero que ela volte no calendário e comemore dia 2 de novembro, que é o dia de finadas, o dia dos mortos. É, mano, eu gosto, cara. O samba pra mim, ele diz muito sobre minha vida, né? O momento que eu tô vivendo, se você ver, tudo vira samba. Minha mina em casa comigo, primeiros dias de quarentena. É lindo demais. Você olha um casal, é tipo esse casalzinho lindo aqui, ó. Qual é a trilha? Eu olho pra minha mina em casa, fazendo bolo, e eu esperando ela na sala, porque nessa quarentena, as coisas que mais passaram pela minha mão foi álcool em gel e bolo de cenoura. Aí eu olho pra ela fazendo bolo, no comecinho da relação, eu mando, eu te amo, eu te amo, e nosso sonho nunca vai morrer, eu te amo, ó, que lindo, e essa verdade vai prevalecer, ó, qualquer não sabe, só que o tempo vai passando, as coisas pequenas vão dando problema, a gente não pode fazer nada. A minha casa, que era minha, ela veio morar, não virou nossa casa, virou casa dela. Ela falou, fica no meu fogão e dá uma olhada no meu leite. Eu só fui responder um WhatsApp, a porra do leite derramou. Ela ficou puta comigo, mandou eu me fuder, e eu cantei pra ela. Foi sem querer que eu derramei todo o seu dererê Venho te pedir perdão. Ela falou, vai se fuder. Não quer papo, porque fica de cara feia, igual essa mina vai daqui três anos falar, ela fica falando, não, porque aquele dia o leite, não, porque aquele dia o leite. Aí um dia eu falei, não, chega de conversinho, vamos conversar. Falei pra ela, chega mais, senta aqui, bem juntinhos de mim, vamos conversar. Ela falou, não, porque não quer papo. E eu triste fui pro quarto. Eu não quero mais amar essa mulher. Ela magoou meu coração. Só que ela foi atrás no quarto e ouviu cantando. e ela cantou pra mim. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. Fez as minhas malas, eu tive que ir embora, puto da vida. O porteiro olhou pra mim, mas na minha mala tinham duas mudas de roupa, falei, como é que eu vou morar com isso? Saí cantando. Deixa eu, larga eu. Vocês manjam, né? Meu amor, eu não aguento mais. Eu vi que tinha pouca roupa, fui na Renner, olhei na minha bolsa, tinha um cartão dela. Falei, manjando o meu métier, mexeu com a moral de um homem, vou me vingar de você, porque eu vou botar. Teu nome não é SPC. Ah, meti. Aí ela virou pra mim, me ligou, falou, filha da puta, que mandou comprar as coisas no meu cartão? Sabe o que eu vou fazer com você? Ela respondeu pra mim. Eu vou botar teu nome na macumba, vou procurar uma feitiça, fazer uma questão da pra te derrubar, ô iaia. Você me jogou um feitiço, quase que eu morri, sozinho que soube, e eu perdoe, mas vou me vingar. Salve, belo, salgadinho, Krigor, Tiaguinho. Oi, Zeca! Zeca! Atitude 67. Não! Não, tudo tem limite. Não, eu fui embora. Eu falei, mano, aí eu terminei com uma musicona top. Eu falei, aí eu andando solteiro, com o peito estufado, meia-noite na Paulista, pensei, eu vou dar pra sacanagem, pra sacanagem. Aí lembrei que quem canta essa música é o antes do moledo. Eu falei, não vou dar meu cu não, deixa quieto. Vai que o maluco entope. Senhoras e senhores, muito obrigado! Obrigado! Me sigam nas redes sociais. Otinho Machado. Viva a música brasileira, o rock'n'roll! Mas eu sou mais um samba. Se inscreve no canal, mande o vídeo pra geral e deixa o like. Se inscreve no canal, mande o vídeo pra geral e deixa o like. Se inscreve no canal, mande o vídeo pra geral e deixa o like. Tchau, 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 tchau Tchau.